Oi, oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, bem-vindo ao meu canal. Olha que coisa mais fofa que nós vamos fazer hoje. Olha, é o laço estilo duplo, muito fofo. Então, espero que vocês gostem. Se vocês já estiverem gostando, já deixa o like de vocês aí pra poder me ajudar no canal, tá bom? Olha que coisa fofa esse da Bela. Olha esse, gente, pro final de ano agora, que coisa mais fofa. Muito lindo, né? Com brilho, tá super na moda, super em alta. Olha esse aqui, dourado. Muito chique, né? Muito fofo. Então, para este laço, nós vamos estar precisando de... Nós vamos estar usando quatro pedaços de fita com... Trinta centímetros cada, tá? Aqui eu estou usando a fita de corgurão lisa e a fita estampada. Tá? A fita número nove de trinta e oito milímetros. Aqui eu vou dobrar ao meio. Vou acertar aqui, porque a fita vermelha é um pouco maior, como vocês estão vendo, é um pouco maior do que a azul. Do que é a estampada. Aqui eu vou selar só aqui embaixo, tá? Só vou marcar aqui embaixo, pro laço não ficar marcado. Ó, só aqui embaixo. Tá? Deixa eu virar pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Esse lado da estampa ficou um pouco... Não dá pra ver melhor do outro lado. Esse aqui, como eu já marquei, eu vou marcar aqui pra vocês, que pode ser que tenha iniciante, né? Então, eu mostro como eu faço, ó, as pontas e o meio. Agora, eu vou fazer assim, ó. Coloquei ela assim, tá? As duas certo pra baixo, ó. Do jeito certo do desenho, tá? Da marcação aqui, que tá pro meu lado de cá, pro lado de baixo do vídeo aí. Tá? E vai ficar assim, ó. Agora, eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Desse jeito aqui. Para o laço ficar todo por igual, na hora que eu for montar, tá? A estampa ficar igual. Fica para o mesmo lado. Tanto nesse, quanto naquele lá. Vou fazer desse jeito, tá, meninas? Ó, aqui, ó. Vou acertando. Aí, eu pego. E centralizo aqui, ó. Onde eu marquei, fiz aquela marcação. Centralizo aqui no alfinete, ó. Agora, eu vou colocar um prendedor. Pronto. Vai ficar assim. Desse jeitinho. Tá? Vou fazer mais uma vez com vocês. Como eu disse, pode ter iniciante. Então, vamos lá. Ó. Pego assim. A marcação está para baixo, tá? Vou colocar aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Vou centralizar aqui em cima. Coloco o alfinete para segurar. Tá? Acerto aqui, ó. Nessa marcação aqui, ó. Que eu vou centralizar lá onde está o alfinete. Aqui ao meio, ó. Tá? Acerto aqui. Trago até aqui, ó. Certinho. Tá? Deixa eu acertar aqui. Que essa fita... Ela é... A de baixo é um pouquinho mais larga. Eu não encontrei uma do mesmo tamanho. Nessa mesma cor, na cor vermelha. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar assim, ó. Então, eu acerto, tá? Vou acertar, chegar um pouquinho mais perto, ó. E venho aqui, ó. Vou entrar aqui nessa pontinha aqui, tá? E vou dar seis pontos largos, tá, meninas? Vou dar seis pontos largos. Porque eu fazendo assim, ele me ajuda a ter um fechamento melhor. Fazendo com seis pontos largos. Na hora que eu for puxar o laço, pra fechar, ele fecha todo. Não fica... É... A parte do meio vazada, tá? Não fica aberto. Então, ele assim, desse jeito que eu tô fazendo aqui, com seis pontos largos, ele já me dá um acabamento melhor. Ó, tá vendo? Ó, seis pontos. Agora, eu venho e puxo. Aqui eu adiantei, tá? O outro lado, fiz a mesma coisa, tá? Seis pontos largos. Para cada lado do laço. E aqui eu vou fazer o fechamento com vocês, aqui do meu laço. Ó, pego aqui, onde eu comecei, eu venho aqui e fecho nele. Puxo. Tá vendo aqui no meio, como eu falei pra vocês? Fechadinho, ó. Aqui que ele me ajuda. Assim. Nessa parte. Ó, eu entro aqui desse lado. Deixa eu entrar mais aqui, ó. Pronto. Puxo. Mais uma vez. Tá? Aqui eu tô fazendo do meu jeito, meninas. Vocês fazem do jeito de vocês. Vocês verem que ficou firme. Vocês já... Do jeitinho que vocês sabem aqui. Aqui eu estou ensinando do jeito que eu sei, tá? Como eu aprendi. Como eu faço. E assim, ó. Entrei aqui. E pronto. O laço já está firme, tá? Aqui, opa. Tá só dando um jeitinho nele. Tá? Como eu quero que ele fique. Tá? Essa fita de baixo não tá me ajudando muito, não. Mas, como eu disse, eu não tinha outra. Então, não vai ficar feio, tá? Porque ela tá toda por igual. Então, esse laço coração, eu vou... Esse aqui eu já adiantei. Então, eu vou tá usando uma medida... Duas medidas com 16 centímetros na fita número 9 também, tá? Fita número 9 de 38 milímetros. Ó, vou medir pra vocês. Tá? 16 centímetros. Agora, eu pego e faço assim, ó. Ponta com ponta. Acerto a pontinha aqui embaixo. Coloco um prendedor. Tá? Pode estar colocando alfinete também, meninas. Eu não coloquei porque fica marcado. Aí, o trabalho não fica legal. Tá? Aí, ó. Peguei aqui as pontinhas, ó. Seguro. E selo. Tá? Que eu vou selar com o isqueiro. Tá? Aqui. E aqui também, ó. Pras meninas que me perguntam, ah, por quanto que você vende? Quanto seria? Eu vou dar uma sugestão a vocês, tá? Aqui, ó. No caso, se eu... Vamos supor que eu gastei 10 reais nesse laço. Tá? Ó, vocês vão vendo aí do jeito que eu faço. Já vou... Já já falo pra vocês. Ó. Na pontinha. Tá? E aqui também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Meninas. Eu vou dar... Seis pontos desse lado e no outro eu vou vir adiantando, tá? Então, vamos lá. A sugestão. Se no caso eu gastei aqui, vamos supor, 10 reais, assim. Tô falando 10 reais com o tempo que eu fico fazendo o laço. Então, no final do 10 reais, vocês vão multiplicar, multiplicar 10 reais por 3. E aí vocês vendem o laço de vocês nesse valor, tá? Ou até menos um pouquinho. Vocês que sabem. Aí é onde vocês vendem, vocês vêm que foi... Porque aqui eu vou estar usando o biscuit, biscuit é um pouquinho caro, tá? Então, tem isso também, tá? Mas se não tiver um aplique mais baratinho, vocês podem estar vendendo o preço mais baratinho também. Tá? Mas é assim que eu faço, tá? Eu não estou falando que eu vendo desse valor. Estou só falando assim. Supondo, tá? No caso, se for fazer assim. Vocês sempre multiplicam por 3. Que aí vocês botam um valor legal pra vocês, tá? No que vocês gastaram. Vocês estão ganhando também, né? Então, aqui, ó, como eu adiantei. Tá? Então, eu vim aqui, faço o acabamento. Super fácil, prático. Ó. Mais uma vez. Tá? Pra ficar bem firme. Entro aqui, ó. E puxo. Pronto. E está pronto o nosso lacinho coração. Super fofinho. Olha que coisa fofa. Muito lindo, né? É um laço chique, né, meninas? Opa. Já vamos lá. Aqui é o spike, tá? Que eu já adiantei. Então, para o spike, eu usei 3 pedaços com 13 centímetros. Da fita número 9 também. De 38 milímetros. Agora, pra fazer o lacinho chanel. Eu vou estar usando, tá? É... Como são 2 lacinhos, então, vai ser 2 pedaços com 8 centímetros e 2 com 10 centímetros. Tá? Aqui eu vou fazer assim, ó. Cortei, tá vendo? Agora, eu selo. Vou selar as pontinhas. Tá? Eu selo as pontas com isqueiro também. Tá? Se você não tiver isqueiro, eu senti com a velhinha que tem que ter cuidado pra não se queimar. Tá, meninas? E... Ou então, com a máquina seladora, tá? Aí fica a critério de vocês também. Ó. Aí, pronto. Agora, eu vou dobrar ao meio. Como vocês viram, eu coloco um pouquinho de cola quente aqui, ó. Cola a pontinha de cada lado. Aonde eu marquei aqui, ó. Ao meio, tá? Centralizo aqui ele, ó. Vejo se está certo. Opa. Espero secar um pouquinho. Vamos fazer agora o menor. Tá? Aqui eu vou adiantar só... Vou mostrar esse aqui. O outro já adiantei pra vocês. Pro vídeo não ficar muito comprido, meninas. Ó. Certo aqui. Pronto. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar... Aqui, ó. Aonde eu fechei, que eu vou colocar... A cola quente. E vou aqui, ó. Onde eu fechei esse aqui também. E vou colocar... Essas duas partes para dentro. Tá? Selei. Ó. Colei aqui. Desculpa, menina. Ó. Vai ficar assim, ó. Perfeitinho, ó. Tá vendo? Agora, vamos fazer o acabamento do lacinho. Pra poder estar terminando de fazer o nosso laço. Estilo super luxo, né? Muito luxuoso ele. Super fofo. Aqui, ó. Vou colocar... Uma pontinha aqui, ó. Descola quente na fita. Tá? Aqui eu tô usando a fita número dois, tá? Fita de dez milímetros pra fazer esse lacinho. Ó. Tira o excesso aqui da cola. Da fita. Vou selar a pontinha. Para não desfiar. Tá? O trabalho não ficar mal feito. Ó. Coloquei só um pinguinho de cola. E agora, eu vou colocar um pedacinho da manta. Que eu já deixei separado ali, ó. Venho aqui, ó. Coloco um pedacinho da manta. Ó. E está pronto o nosso lacinho. Olha que fofura. Tá? A marcação vai sempre ficar para o lado de baixo. Na hora que a gente for fazer o acabamento no laço. Essa parte aqui para baixo, ó. Vai ficar assim. Então, vamos lá. Vamos montar o laço. Tá? Eu vou estar usando o bico de pato de sete centímetros e meio. Tá? Já encapei. E vamos lá. Virar o laço. Vou acertar ele. Ó. Coloco um pouco de cola aqui no spike. E centralizo aqui, ó. No meio do laço. Presta bem atenção para centralizar. Para não ficar torto. Muita atenção nessa hora, meninas. Centraliza. Ver se ficou certinho. Porque depois que colar... Para descolar, fica... Acaba... É... O laço não ficando legal. Tem que fazer tudo de novo. Já viu, né? Haja material. Então, não podemos... Estar desperdiçando material. Ó. Eu vou colocar o bico de pato para o meu lado. Direito aqui, ó. Virado para cá. Que na hora que for colocar no cabelinho do neném, da criança... Fica o lado certinho, tá? Espero secar. E vamos fazer o acabamento do nosso laço. E aqui eu vou acertando ele, ó. Lembrando que essa fita vai ficar um pouquinho... A vermelha um pouquinho para fora mesmo. Porque ela é um pouco maior... Um pouco mais larga que a... Estampada. Estampada. Olha só. Que fofura. Essa fita é muito linda. Tá? Não sei a marca dela. Ela é uma fita... É... Importada. Eu não sei a marca. E aqui nós vamos... Agora... Colocar... Mais um pouquinho de cola aqui, ó. Tirar o excesso. Pronto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou centralizar bem aqui o meio, ó. Certo? Bem aqui, ó. E centralizo. Pronto. Vou só acertando ele. Agora... Vamos fechar o... Prender aqui ele com a fita. Fazer o acabamento. Para a gente poder estar terminando de fazer... As outras partes do laço. Tá, meninas? Meninas, se vocês quiserem... Ó, essa fita importada que eu falei para vocês... Eu encontrei... Na cordela. Tá? A cordela fica no centro de Niterói. Na Avenida Amaral Peixoto. Tá? É só procurar lá que vocês acham essa fita. Tá? O aplique também é tudo lá que eu encontro. Então... É isso aí. E aqui, ó. Vou só... Vou puxar, tá? Aqui eu dou duas voltas com a fita para ficar bem firme mesmo. Tá, meninas? Eu quero um laço firme para depois não ficar caindo. Não soltar na cabeça da criança também. Não soltar no bico de pato. Entendeu? Então, fica um laço super firme. E agora eu venho... Olha, eu tiro o excesso aqui... Da... Da fita. Tá? Tiro o excesso e... Dou uma seladinha nas pontinhas aqui. Como eu disse para vocês, para o trabalho não ficar mal feito, né? Porque a fita desfia e não fica legal. Então, sempre selando as pontas das fitas, tá? Fazendo o acabamento sempre perfeito. Ó. Tenho com o laço super chique. Agora eu vou fazer o acabamento. Esperar secar um pouquinho. Agora eu venho... E faço o acabamento com a fita que está para o lado de fora. Que eu deixei do bico de pato, ó. Coloco aqui... Um pouquinho de cola. E vou fechando, ó. Dando uma batidinha de leve, ó. Pronto. Tiro o excesso da... Da cola. Pronto. Agora... Agora... Vou colar os lacinhos do lado, tá? Olha como que ele ficou super fofo, ó. Só assim ele já está lindo. Muito bonito. Estou amando fazer esse laço, menina. Esse laço é super chique, ó. Agora, para o final de ano, vocês vão vender muito. Se Deus quiser, Deus quer, nós vamos vender. Bastante laços. Então, está aí, ó. Uma opção maravilhosa. Tá? Como eu disse para vocês, a parte que eu... Fiz o fechamento aqui, ó. Eu vou colocar para o lado de baixo, tá? Essa parte aqui vai ficar para o lado de baixo. Aí, eu centralizo aqui, ó. Veja o que eu quero. Eu venho na fita estampada, tá? Eu não vou colocar na fita vermelha junto, não. Só na estampada. Nada de fora. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Procuro ver onde que eu coloquei, ó. Fez o fechamento dela. Já coloco ele para baixo. Coloco um pouquinho de cola quente aqui. Só um pouco mesmo, meninas. Porque... Cola bastante, tá? Eu indico vocês a trabalhar com a cola quente amarela. Que ela é super resistente, tá? Ela cola mesmo. Vocês podem estar colocando o aplique de biscuit com a cola quente. Porque não desgruda, tá? Então, a cola quente amarela. Agora, eu vou estar usando esse daqui, ó. Da branca de neve. E vou colocar aqui, ó. Levando em consideração o meu bico de pato, como eu disse pra vocês, tá? Agora, como eu virei ele, ele vai estar agora virado pro meu lado esquerdo. Ele tá virado pro lado esquerdo. E agora eu colo aqui, ó. Colocar bem na maçã, na cabecinha da boneca. Não tem necessidade de encharcar de cola. Como eu disse pra vocês, essa cola cola mesmo, tá? A cola amarela. Do bastão amarelo. Tá? Ó. Deixa aqui, ó. Secar, ó. Aperto bem. Vou tirando só o excesso. E tá aí, ó. Nosso lacinho estiloso. Olha que coisa fofa. E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Você ainda que não é inscrito, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.